Música No posto de cobrança de Gravataí, o valor caiu de R$ 6,90 para R$ 3,50. Se antes os motoristas gastavam mais de R$ 20,00 para ir pela Freeway até o litoral, agora gastam R$ 10,60. Eu acho que valeu para eles, porque eles vão continuar ganhando cada vez mais e agora já está tudo pronto. Eu acho que tinha que liberar por um tempo, pelo menos. Faz diferença, faz diferença. É uma boa, né? A queda no preço foi uma exigência do Tribunal de Contas da União para renovar a concessão da rodovia. O contrato de concessão de 20 anos acabou hoje, mas foi estendido por mais um ano. A Concepa diz que investiu R$ 2 bilhões na rodovia durante o prazo de concessão e garante que serviços como o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba e outros de manutenção vão continuar sendo oferecidos durante o contrato de emergência. O serviço de atendimento médico, o serviço de atendimento mecânico, o serviço de operação aqui no nosso centro de controle de operação, a operação dos postos de pesagem ao longo da rodovia, que são as balanças de todos os canais de comunicação, sites, aplicativos, todos os serviços que o usuário tem hoje e tinha no contrato antigo são mantidos, bem como também os trabalhos de conservação da rodovia. No entanto, obras como construções de passarelas, novos trechos e extensões de pistas estão suspensas.